Ele segue a mamãe. Mãe dela, eu percebi que tem uma caminhada mexer com ela. Aquela antena dela lá fica fixa. Olha aquele lá na frente. Olha lá mamando, olha lá. Debaixo, olha lá. Olha lá, você viu? É. Olha o grande na frente. Acabou a bateria do meu celular.